Você me parecia muito assustada, Diná. Eu tô até com vergonha, doutor Plínio. Eu pensei ter ouvido passos, mas não era nada, era o Valdemar, só isso. Me desculpe eu ter ligado pro senhor. Que isso? Não precisa se desculpar. Pra mim é um prazer proteger uma noviça. O senhor continua brincando com isso. Não, eu não me conformo. Eu não me conformo com uma mulher linda como você, pode se enterrar num convento. Mas eu saí. Ainda bem. Bom, já que você tá com medo de ficar aqui sozinha, a gente pode sair pra chantar. Eu conheço um restaurante. Não, 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 muito obrigada. Eu já me acalmei, eu tô ótima. Ótima. Então a gente pode conversar mais calmamente. Ai, meu Deus, construir uma fábrica, isso pra mim é coisa de maluco. É coisa de maluco mesmo. É, é maluco. É um trabalho que você não pode imaginar o que que é. Super complicado. Ô, filha. Chorando, gatinha. O que que é? Minha caixinha. Sua o quê? Caixinha. Tô caixinha. Tô caixinha. A caixinha de mistérios, tá aqui a caixinha, ó. Não põe a mão nela, não põe a mão na minha caixinha. Regina, não gosto que você fale assim com o tio Paulo nem com ninguém. Ele não é meu tio, ele não é nada meu. Olha, nós já conversamos sobre isso, vocês estão um pouco passando dos limites, sabia? Tá muito grosseira e eu não estou gostando nada disso. Quem mexeu aqui? Quem mexeu na minha caixinha? Ninguém mexeu nessa caixinha, princesa. Sumiu uma coisa. Que coisa? Sumiu o quê? O que que sumiu? Não. Nada. Não tem portão. Deixa. Pois eu acho. E aqui está muito chato, acho que eu vou lá para o bairro. E aí eu vou com você também. Claro, só um pouco. É impressionante, é isso que é? Mano, dá uma volta. Alguém já mandou você cuidar da sua vida, Tese? Oi, gente. Oi. Oi, mano. Tá lindo hoje, hein? Obrigada, Mar. Sabe que eu acho que a Camila tem razão? Falar deve estar muito mais animática. Você vai comigo? Vou. Bom, então vamos todos, né? Vamos, Cidro. Vamos, Rafaela. E quem será seu coração? Será que é medo? Será que não? Você que está aqui na estação? E quem será? E quem será seu coração? Será que é medo? Fia, chegaram as Grazinas. Tomara que a gente não escale a festa do Tata. Tata, chegou a hora do pedido. Já? Já. Já? Já? Já. Já. Não, mas então cadê o doutor Severo? Cadê a dona Marina Cinta? A doutora Laura? Quem é o pessoal? Depois que vocês ficarem noivos, nós vamos lá pra dentro todos com demórias. Não, não, mas tem foto, não tem foto. A dona Gilda tem foto, não quer foto. Mas faça o pedido já. Já, eu vou pedir. Já, eu vou pedir. Pessoal, atenção, todo mundo, silêncio. Chega pra cá, todo mundo, por favor. Por favor, desculpa, pra atrapalhar. Desculpa, eu preciso falar uma coisa tão importante, gente. É a coisa mais importante de toda a minha vida que eu vou falar agora pra vocês. Ah, peraí. Dona Cotilde, chega pra cá um bocadinho. Chega mais pertinho aqui, faz favor. Faz favor, chega mais pra cá. Dona Cotilde, eu queria pedir pra senhora... Não, peraí, me dá o seu dedinho. Me dá o seu dedinho, dá licença. Me dá o seu dedinho. Me dá licença. Dona Cotilde, eu queria pedir pra senhora... Pra senhora, queria pedir a senhora em casamento. A senhora aceita? Eu amava, eu amava o meu amor... E qualquer clichê... Eu amava, eu amava o meu amor. Com outra, bem amor. Obrigado.